Seguinte pessoal, só pra avisar vocês, como é de vídeo, todo vídeo da maratona tá tendo sorteio de uma USP motor pifado aqui de R$11,00, beleza? Eu tô comprando várias aqui, vão ser mais ou menos 40 vídeos, então são 40 USP dessas e alguns vídeos ainda tem código escondidos, beleza? Outros tem dois códigos e alguns tem a USP, então cara, aproveitem aí, comentem o trade URL aí e alguma coisa aí pra tá participando, beleza? Todos os sorteios serão realizados dia 6 e vão ser entregues em vídeos, ok? Bora pro vídeo então! Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara, utilizando ele você, além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de R$8,00 a R$50,00 garantido, fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo do vídeo sempre, todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça, é só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né? O primeiro que achar no vídeo, uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar, pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos em modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código Amigo, quer mais bônus? Coloca o SSC Onet no NIC e ganha até 15% a mais de bônus pra naquela recarga bem top já ser um profit, ou seja, colocou ali 10 dólares com o código Amigo mais o NIC, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de R$8 a R$50,00, você ainda ganha 50%, colocou 10 dólares você ganha 15, colocou 1 dólar você ganha 1,50, é isso guys, bora pro vídeo. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo guys, tô hoje mais um dia aqui no CSGO.net, só com 200 dólares, mais um dia aqui da maratona de vídeos, de testando caixas, e mano, hoje a caixinha que a gente vai tá trazendo pra vocês aqui sem muita enrolação é Winter Offensive Weapon Case, uma caixinha bem antiga aí do CSGO, caixinha que veio a M4 na CMOV, a AWP Headline e a M4 na West Guardian, essa P250 que eu sei que vocês nunca viram, e ela é bem massinha, ainda tem 3 faquinhas bem legais, bora lá, sem muita enrolação, lembrando, vamos abrir aqui 200 dólares e a gente vai ter que tirar mais que isso pra ter dado com o Profit. Lembrando em vocês que a série Testando Caixas eu pego uma caixa que vocês comentam, ou no caso igual essa daqui, uma caixa de tema, que o tema é da Valve, e a gente abre um valor X dela, que aqui no caso é 200 dólares, vai dar pra abrir 100 delas, e ver se ela vai tá com um bom, uma porcentagem de drop, tá vindo tipo assim, skin vermelha, se não tá vindo só skin azul e se tá dando Profit, tá? Por enquanto já começamos mal aqui, ó, só prejuízo nessa caixinha, vamos abrir 3 aqui. Dá o Barretas Marina, dá o Barretas Linda e paga ainda, mas de resto deu ruim, vamos abrir 3 lenta. Eu espero sair hoje aqui, guys, pelo menos com uma M4 se move, uma Headline e uma Guts. Não, a Guts nem tanto, porque aí já pedi demais, mas na caixinha de 2 dólares, mas pelo menos uma M4 se move e uma Headline a gente tem que ganhar aí por estar abrindo sem caixa dela, cara. Não sei se a gente dê muito azar, ou a caixa seja muito ruim, né? Ó, veio mais uma do Barretas Marina, ela paga a caixa, deu uma Fuss e também paga a caixa, mas... é, 737, prejuízo, 4... 4, 61, 8, 42, Profit, prejuízo ainda. Eita, parece que essa caixa não tá muito legal, tá vendo muito essa Galil e essa Cama aqui. Vamos ver aí. Galil Sandstorm, 5, 7, Cammy, 4, 54, perdemos metade, perdemos metade, 4, 20, de novo, lançou a Braba. Vamos ver. Ó, veio a Fama Spurs, ela pode vir de 2, 4 ou 13, ela veio 2, 1, 1, 6, 92, prejuízo de novo. 3, 4, 1, 6, 63, prejuízo de novo. E, guys, essa caixa não tá muito legal não, hein? Falar pra vocês, só prejuízo até agora. É, mano, as caixinhas da Valve aqui não estão com nada. Pelo menos aqui você ainda ganha, tipo, você gasta 8 dólares, você ganha 6, 7. Na Valve você gasta 8 dólares, você ganha 1 centavo, tá ligado? Aqui você ainda recupera. Mas claro que eu recomendo vocês abrirem as caixas exclusivas do Sérgio Neste, né, cara? Não tem porquê você vir aqui pra abrir caixa da Valve, a não ser que você tá querendo muito abrir, né? Ó, veio uma skin Covert, uma dose disso daí, ela pode vir até 30 dólares. E veio 4, deu prejuízo menos ou menos uma Covert, nada legal. E prejuízo de novo, 5 dólares. E se a gente não pegar uma M4 assim móvel ou uma Headline até o final, a gente vai acabar sendo prejuízo, guys. Veio uma Pulse, tô sentindo um pouquinho de lag, guys, não sei se vai estar sentindo pra você no vídeo. Mas eu peço desculpa porque foi algum bug que tá dando aqui, eu não sei sinceramente o que é. E 4, 2 marines... Tá, mano, essa caixa, sinceramente, ela não tem nada muito legal, cara. Além da M4 e a Headline, cara, essa marina ninguém quer uma do Alberetas de 20 reais, cara, sinceramente, né, velho? Então, mano, deixa eu dar F11 aqui pra ver se melhora um pouco. Profit, veio duas marinas e uma Famas. 4. Profit, não foi Profit. 4. Não foi Profit, meu Deus do céu. Desculpa pelo latir dos cachorros, guys, esses cachorros tá impossível, cara. Mano do céu, eu não aguento mais, é só começar a gravar aqueles latis. Em breve eu vou estar mudando. Voltei, pessoal, minha irmã tá com água nos cachorros ali pra eles pararem de latir só assim, né? E bora lá, guys. Mano, por enquanto, bem ruimzinha essa caixa. Veio duas skin coverage até agora de 4 dólares. Nada de M4, nada de P250, nada de Headline. Nem Guardian veio. Ó, um Profitzinho. E, é, guys. Espero que a gente tivesse saindo um Profit total nessa caixinha aqui, hein, velho? Sem dúvida uma caixa aí reprovada no teste de caixas. Essa caixa aqui, se você quiser abrir uma delas, se você tiver atrás da fama, do Alberitas... Então, eu até recomendo. Quer abrir uma? Se você tiver atrás de uma dessas duas skins aqui, pode... A gente que quer pro inventário, pode abrir que a chance de você ganhar é alta delas, cara. Claro, você pode dar azar de ganhar essa Magni Logan aqui, que é um lixo. Mas, a chance de ganhar essas duas aí tá até alta, cara. Mano, 200 dólares gastos. Estamos saindo com 147, perdemos 53 dólares. Nada legal essa caixinha aqui. Então, ela reprovou no teste aí de caixas. E é isso, basicamente isso. Essa foi a caixa da Winter of the City Case, da M4 Asimov. Comente aí o que você achou dessa caixa. Lembrando que tem outras caixas bem melhores aí pra você abrir. Aqui no site, caixas exclusivas. E lembrando, sorteio rolando aí. Assista o começo do vídeo. Código Amigo Ativo também. É isso, valeu, falou, fui!